Criamos também uma linha de crédito especial chamada linha Nome Limpo, que vai oferecer 100 milhões de reais a partir agora de 1º de outubro para que empresários que ficaram com o nome sujo, por conta da pandemia, as dificuldades não tendo tido operações em pagarem suas dívidas, vão ter a sua regularização e terão acesso a esse crédito de 100 milhões de reais.